Quando vocês viram pra Praia Grande Praia Grande Vila Tupi Praia Grande Pra não falar que eu to mentindo Puxei o arrasto Agora Olha lá o forte Puxei o arrasto Olha aí Olha o presente de vocês Olha aí Vou fazer lixo pra praia Olha aí Presente de vocês aí Pra não falar que é mentira A rede pendurada aí Sacador aberto Os dois sacador aberto Nada de peixe Nada de camarão Só lixo Vou postar esse aqui mesmo Xingando Se quiser achar ruim Que ache Isso é revoltante E aí E aí